Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wesley Pereira do blog SaibaGanharDinheiro.com Esse blog que eu vou mostrar aqui pra vocês agora, tá? Quem tá acompanhando meus vídeos, acho que deu pra perceber que eu mudei o tema do meu blog, né? Eu coloquei um tema diferente no meu blog aí, só que hoje eu não vou falar sobre isso Eu vou fazer um vídeo depois mostrando pra vocês por que eu mudei o tema do meu blog E deixei o meu blog modestamente mais bonito aí, eu achei que ficou bem mais legal com esse tema aqui E tem algumas outras coisas legais nele Se você desejar receber meus e-mails com as melhores estratégias de marketing que eu utilizei e venho utilizando até hoje Deixe o seu e-mail aqui, tá? Nesse box de captura aqui em cima do meu blog, ó Você pode escrever aqui que você vai começar a receber os meus e-mails com as melhores dicas, tá bom? E você também pode se inscrever no meu canal do YouTube Tem um rostinho meu aqui do lado, aqui, certo? Do lado direito da tela sua Clica aqui e se inscreva no meu canal do YouTube pra você receber as melhores dicas e estratégias aí também Em vídeos, palestras, entrevistas, tutoriais que eu faço pra vocês, tá bom? Gente, hoje é dia 1º de janeiro de 2015 Eu tô gravando esse vídeo no dia 1º de janeiro de 2015 Eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó Eu entrei aqui no Google, tá? E eu vou entrar aqui, ó, eu tô ao vivo aqui fazendo esse vídeo Agora são exatamente 10 horas e 5 minutinhos da manhã da quinta-feira do dia 1º de janeiro de 2015, tá? Tá ao vivo, ó, tá vendo que o ponteirinho aqui tá mexendo no horário de Brasília Esse aqui é o site oficial aí, horariodebrasília.org, tá? Então, nós estamos aqui, eu tô gravando esse vídeo dia 1º de janeiro E hoje eu quero mostrar pra vocês o meu resultado do ano de 2014 Trabalhando somente como afiliado do Hotmart, tá? Então, vamos lá, eu vou entrar na minha conta do Hotmart aqui, ó Tá vendo? Tá ao vivo aqui, Hotmart Eu vou logar, vou entrar aqui em login, tá certo? Vamos lá, eu vou colocar meu e-mail aqui, a minha senha Esse aqui já ia aparecer, não apareceu, deixa eu colocar a minha senha Vamos lá, memorizar aqui Belezinha, entrei aqui na minha conta do Hotmart, tá? Hoje, como é dia 1º de janeiro Em janeiro, olha que legal, eu já fiz uma venda, tá? De R$122,00 Então, hoje cedinho, dia 10 horas da manhã No dia 1º de janeiro, tem algum pessoal que saiu Já já tá querendo realmente investir e começar a trabalhar com a internet, né? Já tá comprando curso e tal Mas o foco hoje é os resultados do mês, do ano inteiro de 2014 Então, eu vou mostrar meus resultados pra você aqui Lembrando, pessoal, que eu comecei a trabalhar como afiliado no ano de 2014, tá? Eu comecei em fevereiro de 2014 Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vamos lá Começando, eu vou voltando aqui Tá tudo ao vivo, tá vendo? Ó, janeiro 1º de janeiro de 2014, data final Pra vocês verem 31, eu não vou contar essa venda que eu fiz hoje Porque hoje, como eu falei, hoje já é 2015, né? Então, 31 de 12 de 2014 Vou apertar, clicar em pesquisar E aqui, gente, é o meu resultado de 2014 41.180,35 Esse é o valor líquido que eu faturei em 2014, né? Que bom! Pra mim tá excelente Por como eu já disse Eu comecei a trabalhar como afiliado no ano de 2014, né? Então, já no começo já consegui esses resultados aqui Lembrando, pessoal Vocês devem estar fazendo uma média, né? Se pegar aqui, por exemplo Vou pegar a calculadora 41.180 dividido por 12 Dá uma média salarial Uma média salarial Não é salário Mas uma média de faturamento de 3.431 reais, certo? Só que, como eu disse Eu comecei a trabalhar No mês de fevereiro eu comecei a estudar Então, se vocês verem aqui Pra você ver que eu não tô mentindo, ó Janeiro, ó Eu vou pegar do dia 1 de 1 de 2014 Ou dia 31 do ano de 2014 Se eu clicar em pesquisar Ó, não apareceu resultado nenhum Tá? Por quê? Porque eu não tinha começado Em fevereiro, mês que eu comecei a estudar Ó, em fevereiro, gente O mês que eu comecei a estudar Vou pesquisar aqui Eu vendi Eu vendi 136 reais Tá? Em março Olha só Em março Em março Vamos aqui em barço agora 1 do 3 É o dia 30 do 3 Eu faturei Eu faturei 1.361 reais Vamos lá De no máximo 10 meses Vamos em junho Vamos mostrar tudo pra vocês aqui 3.800 3.900, né? Em agosto Vamos ver em agosto Eu acho que agosto foi um up Se eu não me engano foi em agosto Que foi Foi um mês muito bom pra mim 4.903, ó Quase 5 mil reais Por mês em agosto, né? Setembro Vamos ver em setembro Quanto que eu faturei em setembro, né? Meus resultados começaram a aumentar Aí Setembro foi o meu melhor mês, gente Setembro eu vendi Faturei aqui 6.462 reais, né? Bom E a média deu 41 mil Como vocês viram lá Deixa eu voltar aqui Em Vamos voltar Em fevereiro, né? Não precisa voltar em janeiro Porque como eu disse Eu não vendi nada, hein? Em janeiro Eu não comecei a estudar em janeiro Eu comecei em fevereiro A média Deu 41.180 reais É a média não Esse é o valor total E pegando esse 41.180 Dividindo Em 10 meses Dá uma média aí De 4.118 reais Com internet marketing, né? Então Pra mim Tá ótimo Visto que esse foi o ano de início Que eu tive com internet marketing, galera É... Poxa 2014 Pra mim Foi um ano excelente, né? Além De eu conseguir realizar alguns sonhos Como comprar um carro que eu sempre quis É... E... Pagar Que tal o meu outro carro Trocar Eu já fiz um vídeo falando sobre isso Eu já tô com dinheiro guardado também É... Porque eu tenho outros investimentos também Não é só hotmart, né? Pra comprar minha casa própria Esse ano 2015 Eu tenho certeza que vai ser melhor ainda Porque eu já tô com minha plataforma montada Agora é só realmente Gravar tutoriais Fazer estratégias de venda Que minha plataforma já está montada, né? Você deve estar olhando aí Alguns devem estar pensando Poxa Que valor Ótimo, né? Outros devem estar pensando Ah Não é tão grande assim Realmente Porque eu comecei Em 2014 Eu tenho Que nem o meu irmão Por exemplo Ele fez um vídeo Mostrando que ele faturou Em 2014 356 mil reais, né? Foi um valor Exorbitante Ele ganhou em um mês Em alguns meses aí O que eu não ganhei No ano inteiro Só que, gente Não dá pra comparar Uma pessoa que tá 16 anos no mercado Comigo que comecei há um ano, né? Então se você deseja começar No internet marketing Saiba que você não vai ganhar 500 mil reais Num primeiro ano Ou 100 mil reais Num primeiro mês Tem gente que promete essas coisas Isso não é verdade Mas que dá pra você Ganhar dinheiro na internet Um salário hoje Vamos dizer De 4.180 reais Que é uma média Que eu fiz Teve mês que eu ganhei 6 Teve mês que eu ganhei 3.900 Uma média de 4.180 reais Quem ganha isso hoje em dia, né? Hoje em dia Foi feita uma pesquisa Que 5% da população brasileira Ganha mais de 5 mil reais por mês Só 5% Os outros 95% Ganham menos que isso Então esse resultado aqui Já tá quase chegando Nos 5% Da população brasileira Que ganha mais de 5 mil reais Então pra mim Eu tô muito feliz Se você Deseja começar Você não pode ficar só aí Olhando Nossa, que legal esse resultado Ou ficar aí só na promessa Você precisa agir Vamos começar 2015 Com o pé direito, né? Se você ainda não começou Você precisa começar E o que você deve fazer Pra começar A ganhar dinheiro Na internet A primeira coisa, gente É estudar, tá? A primeira coisa Que você deve fazer É estudar Você precisa saber Você precisa saber O que você deve fazer Pra começar A ter o seu negócio online Se você perceber aqui O treinamento Que eu mais Vendi Que eu mais indiquei Em 2014 No nicho de Ganhar dinheiro na internet Foi o Fórmula Negócio Online Né? Por quê? Realmente esse treinamento É o treinamento Mais completo do mercado Eu posso garantir E existem várias pessoas Que já adquiriram Esse treinamento Por minha indicação Que já estão também Tendo seus resultados Se você entrar No meu blog Aqui, por exemplo Tá? Você vai ver Várias entrevistas Que não são só eu Ou meu irmão Que está faturando Na internet O Edson Roberto Por exemplo Tá faturando muito bem A Cristel Já começou a faturar O Douglas Souza Isso aqui são todas Entrevistas Tá pessoal Aí tem outros assuntos Aqui muito legais Mais um aqui Mais um caso de sucesso Com a Fernanda Vilas Boas O afiliado aqui O nosso querido amigo Fábio Vasconcelos É... Aqui tem Sobre o Fórmula Negócio Online Como eu disse pra você Você... Se você entrar no meu blog Você vai ver Várias entrevistas Tá? É... De pessoas que já estão Ganhando dinheiro com a internet Né? Não são... Não sou só eu E o que eles fizeram? Se você ver Todas as entrevistas Eles adquiriram um treinamento E começaram a pôr em prática Esse treinamento Começaram a estudar E depois disso Começaram a obter resultados Como afiliado no Hotmart Então Vamos começar esse 2015 Com o pé direito Para de ficar só na promessa Tá? Se você ficar só na promessa Vai chegar ao final de 2015 Você vai estar reclamando Da mesma maneira que muitos reclamaram Do ano de 2014 Eu só tenho a agradecer O ano de 2014 Porque pra mim Foi um ano sensacional E tenho certeza Que 2015 será melhor ainda Por quê? Porque eu vou fazer por merecer Se você não agir Não vai acontecer nada na sua vida Então eu vou deixar um link aqui Na tela Você já deve estar vendo o link aí Na tela do Fórmula Negócio Online Clica aí Conheça esse treinamento Se você ainda não começou Pra você começar A realmente A faturar Com a internet Ter liberdade Não pense que você Não vai trabalhar Porque você vai trabalhar Tem um trabalho Não é um negócio Que os outros acham Que comprar um curso Apertar um botão E cair dinheiro na conta Não é assim Só que você vai ter Resultados positivos Depois que eu gravar Esse vídeo aqui Eu vou sair Vou fazer um churrasco Com os meus irmãos Eu já estou livre Eu já fiz o meu trabalho De hoje A internet está Trabalhando pra mim O meu blog Está gerando tráfego Pra mim O que eu já montei A minha lista de e-mails Está mandando e-mail Automaticamente Para as pessoas Você vai entender melhor Nesse treinamento Que eu estou falando Pra você Se torna Um treinamento automático Então Vamos começar bem Tá certo gente E eu desejo A todos vocês Que esse ano 2015 Seja realmente Bom pra você Mas como eu disse Você tem que fazer A sua parte Tá bom Esses foram Meus resultados Eu espero que você Tenha gostado desse vídeo Se inscreva no meu canal Como eu disse Aqui do lado direito Clica aqui Pra você receber Os meus Meus vídeos Tá certo E você pode também Colocar o seu e-mail Lá na caixinha No box de captura Do meu blog Tá bom Um grande abraço Pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo